Quando os soldados chegarem, eles já tinham saído. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 Até dois anos E aí 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 Contra! Contra! Mãe do céu, rei doi, menino, maldade, mulher, sem falar. Mas os três reis e o menino não puderam se encontrar. Mãe do céu, rei do céu. Mãe do céu, rei do céu. Mãe do céu, rei do céu, rei do céu. Mãe 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 do céu. Música Toma essa com prazer Entrevando nossa companhia Os três reis do Oriente Na sua imensa bondade Música 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 Música